Começando 48 horas aqui nessa maravilhosa cabana, home sweet home Saímos aqui ó rapaziada saindo de trailer, mó maneiro Meu amor já tá ali ansiosa pro churrasco, certeza Vamos começar logo esse vídeo porque daqui a pouco vai chover Já tá tomando seu chimarrão ali, essa gaúcha linda, maravilhosa Que veio curtir esse momento comigo Bom dia grupos, estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal Hoje é um dia de cabana, um dia de aventura, um dia de se divertir no meio da mata Atlântida, mentira, não tamo no Brasil, não sei que mata é essa Porém eu sei que aqui é Lake Louise o nome do lugar A gente tem microfone de pelinho pra gente poder aproveitar Caraca eu tô muito feliz mano, temos uma câmera wide que eu posso falar aqui ó Existe meu Deus, o capeta existe, o satanás existe A cara a cara com vocês, vocês ainda tão me vendo Cara, amor, o que você quer fazer aqui primeiro? Não sei, vamos ver o lago Quer ir lá ver o lago? Vamos lá, agora? A gente vai fazer xixi né, fazer... Não tem, não tem onde, vai fazer aqui ó, xixi é aqui Não falta onde fazer aqui né Tem vários lugares pra fazer xixi O que você acha filho? Vocês querem ir lá pro meio do lago, ver o lago ou vocês querem ir por aqui safe? Por onde? Por ali? Ninguém passou off Ninguém passou off Eu mando porque eu sou o chefe Você é o chefe? Ih, você manda o que capitão? Eu sou o águia Eu sou o águia? Eu sou o homem águia Então vamos homem águia, pula daí Vai Pum Que águia, que homem Vamos lá seguir caminhada direto pro lago Pra gente conhecer esse maravilhoso lugar Melhor fechar a nossa casa Ah, antes de tudo amor Vamos levar aqui amor Olha o que meu amor trouxe Tá, agora você tá vendo que eu preciso Olha a caixa que ela trouxe pra uma cabana Olha o tamanho disso daqui Vocês vão ver isso aqui saindo Deve ter tirado aí amor Precisa Tem que tirar Tem? Tem Por qual motivo? Pra colocar lá dentro Pra suprimento, tudo E se tu colocar isso aí lá dentro A gente vai ficar sem espaço? Sério, deixa aí Eu não sei como tirar isso Henrique? Henrique tá lá Tá lá dentro da cabana Se liga o que o meu amor trouxe aqui Será que é a grande Ai é, quase caiu o bagulho ali Aqui é a nossa geladeira mano Nosso queijos pra fazer noite do fondue Hoje à noite Chocolate, aqui já tava tudo derretido Esse aqui tava em água Tão tempo pra não manter o grau aqui Gelo pra caramba Chocolate aqui ó Eu gosto Eu gostei desses dois Esse aqui é lindo Henrique Aí aqui um friquizão Aqui ó Congelando Um monte de coisa Olha o marshmallow Vamos ver Vamos ver os lagos Cara, é muito legal aqui Que todo mundo anda de bicicletinha Rapaziada vai andando pra lá e pra cá E vai trocando uma ideia Tem bicicletinha Aqui pro lado direito A gente tem um lago Onde o pessoal tava pescando E aqui do nosso lado esquerdo Tem outro lago Onde o pessoal tá pescando Quer pescar Henrique? Sim Então vamos lá cara Vamos pescar A gente pode pescar amanhã cedo Amanhã eu tô com esperança De acordar bem cedo Pro dia bem mais cedo Não tem lugar pra tomar banho Aí amor Nossa barraca ali O que você quer dormir ali? O que será que é aquilo lá no meio? Nossa, mas como que dorme ali meu? Não, essa é uma barraca que estragou Acho que eles não recolheram ela Aquilo ali deve ser uma barra de bicicleta Uma barra de bicicleta Ó aqui ó Estamos chegando onde tem uns caiaquezinhos ali Show de bola Aqui acho que você pode pegar as bicicletas Eu não sei cara Será que aluga essas bikes? Será que é livre né? Ou será que é livre? Não, porque por livre tem uma de rodinha lá Onde a gente vai querer andar Vou logo perguntar Pera aí Aqui tem um mercadinho completo Aqui tem os remos do caiaque Aqui as lenhas pra você fazer seu churrascão Umas bikes pra você dar um rolê Aqui tem muitos salgadinhos Snacks, essas coisas Ali tem livre bites pra você comer ó Tô brincando pra você pescar Puxerinha pra mosquita amor Puxerinha da amizade Aqui tem um caiaquezinho cara Com umas planchinhas aqui Uma surfboard de plástico Não entendi muito direito Mas tem algumas pranchinhas Alguns caiaques Alguns stand-ups, paddles Algumas coisas divertidas pra você dar um rolê Ó o Henrique pronto pra surfar Ó e aqui tá os outros caiaques aqui Caso você queira dar um rolêzinho de caiaque Nesse maravilhoso lago aqui Vamos dar uma caminhadinha pro lago amor Olha as vitórias régeas cara Todas aqui Olha ali ó Aquele cara dando uma relaxadinha lá no meio ó O cara tá curtindo o rolê Cuidado Alligators Henrique Cara Aqui tem várias vitórias régeas Aqui ó Ó o lago inteiro Muito feliz com o lugar que a gente tá cara Com o lugar que a gente escolheu Pra nossa primeira estadia Rapaziada Tudo pescando Sensacional É um lugar onde você tem bastante paz né Porque todo mundo fica tranquilo Pescando de boa Aqui é onde a gente toma banho Pode ir no banheiro Tudo É o nosso serviço comunitário Vamos ver depois se o banheiro é agressivo Ou se é bom Quer fazer xixi E aqui é outro lago Que é outro lago onde a gente tá indo Quer fazer xixi agora? Então já vamos ver o banheiro Lá vai Henrique Esse é o feminino Henrique Vai pro outro lado Aqui é a pia Passou pra cá Tamo no banheiro masculino Besourão Tô no rolê No smoking Abriu aqui Caraca Banheirão mano Comunitáriozão Xixi aqui Virou pra lá Que é onde o pessoal quer tomar banho Aqui é o bestiário Rapaziada Top Muito bom Vou aproveitar esse momento Fazer um xixi com vocês Essa câmera é muito áudio Eu não sei se tá filmando hein Vou fazer pra cima Vocês tão acompanhando minha vida aqui Minha aventura De volta para a terra Vambora Mais um laguinho intenso A gente tá indo Que nature Esse barulho assim Selvagem Agressivo É legal de dia De noite Fica fechadão Tá de boa amor Pra dormir aqui Aqui não né Olha os barulhinhos Caraca cara Eu encosto no fio do fone Já dá medo Aqui ó Uma family Uma family pescando Que da hora Tá aqui mais um Celtian Alligator Ó aqui ó amor Ó que legal Aqui ó Que anagrama tá alta Aqui já tem menos Vitárias Regias Porém o mar Pô uma calma O lago né Ó o lagartinho aqui cara Bem verdinho Vocês conseguem ver Ó que da hora Ó a carinha dele Que fofa Se liga O jacarezinho Tá aqui mano Aquilo ali é uma cabeça de jacaré Mano Olha ele ali Bem bonitinho Olha ele tá se mexendo mesmo Mano Caraca Ele dando uma caminhadinha Finalmente um lugar Onde tem jacaré mesmo Ali tem um filhote ó Não sei se vocês vão conseguir ver Minha câmera não dá muito zoom Ele tá bem ali ó Bem ali Tem que eu achar o jacaré aqui pra vocês Olha quem foi o imbecil Que jogou com uma garrafa d'água Mano Caraca que vacilo O lagartinho vai dar o bote na borboleta Ele tá tentando Agora ele tá com medo de nós Tá pensando Se ele vai dar o bote Corre o risco de morrer pra nós Cara posso te falar a real Se eu conseguisse upar vídeo daqui Se eu conseguisse ter wi-fi nessa cabana Eu moraria aqui tranquilo Cara Esse lugar é maravilhoso Muito calor Selva selvagem Jacaré Tubarão Crocodilo Tsunami Pô só energia positiva Good vibrations Né amor Tá gostando? Tô amor Esse nosso rolê Tá calor Mas tô gostando Você tá curtindo o Rick? Tá filho Sem roupa O Rick é um bichinho da cidade cara Ele ainda tá se acostumando com a selva Daqui a pouco ele começa a ficar mais xingaba Vai ficar mais divertido pra ele Um dos negócios mais incríveis aqui ó Toda hora você vê senhorzinho caminhando Senhorzinho com carrinho de mini golfe Sempre rolando uma passeata Todo mundo te cumprimentando Parece que você tá no interior É uma parada incrível cara As pessoas tipo felizes Bem Minha aposentadoria vai ser assim No mato Próximo da civilização Uns 10km Mas tranquilo ó Que fica tranquilo Pô gostosão Vamos ver a noite né Se a noite for essa aventura gostosa Vou continuar feliz Acho que eu tô dançando né Tô matando os mosquitos Uma dádiva dos ninjas Vira pra lá Isso aqui vai ser a nossa lenha amor Vamos colocar ali e botar ponto Fogo bem alto Fizemos algumas modificações aqui Nesse diário de sobrevivência aqui da Vida Selvagem Trouxemos uns galhos Eu que fiz aqui ó Preguei tudo Brincadeira brincadeira Tava ali só me trouxe pra cá E aqui vai ser onde a gente vai fazer a fogueira Na frente da nossa casa Cheia de lenha entendeu Porque acende os ledzinhos ali em volta Vai ficar lindo Mas enquanto isso tem que trazer aquele galho ali Olha lá que fortão É isso aí amor Tá vendo como que eu vou cortar a carne hoje né Final de tarde chegando amor Dica de sobrevivência Os animais começam a vir Como não atrair os animais Colocar fogo Na barraca toda A única coisa útil Que a gente trouxe na mala Vai rolar churrasco com a lenha gato Acabei de caçar essas lenhas Você já fez a lenha amor? Não Nunca fez? Nunca fiz Vai ser sua primeira vez? É a primeira vez fazendo churrasco a lenha Se pegar né amor Os troncos aqui são grandes Porque a gente foi pra colocar os marshmallows É colocar marshmallows Churrasco tudo Vem cá pra mãe pôr te esquentar Amor o segredo é fazer uma cabana aqui ó Amor Aquela técnica meu avô me ensinou Sempre funcionou na época dele Quando ele tacava fogo em tudo Entendi Tô brincando Nem conheci meu avô Aqui ó Cabaninha pronta Cabaninha Igual a nossa Igual a nossa É outra vida cara Henricão tá amarradão lá dentro A natureza faz isso Não ter tablet Não ter essas tecnologias O pessoal fala que não tem que tirar essas coisas Tipo a criança tem que crescer com tecnologia e tudo Mas acho que não tem que não Vamos lá Coloquei três Três bagulhinhas aqui ó Três papel higiênico enroladinho Três florzinhas Três florzinhas de papel higiênico Colocar um pouquinho de carvão aqui Entendeu? Pra dar um pouquinho de brasa amor Vai amor Ó Um pouquinho no papel Óleo pra tudo que é lado Pirrou em mim também Põe na madeira também Não, não pode pôr muito O papel higiênico absorve o óleo E faz o fogo Entendeu amor? Pegou? Pegou Amor sabe uma coisa que a gente não fez? A gente não lavou essa grade aí Mas também a gente pode pegar a grade da churrasqueira nova A gente pode pegar a grade daquela churrasqueira que tá lá Entendeu? Uhum Agora deixa aí Pra aquecer tudo Mais um dia difícil Na selva Agora é só esperar Daqui a pouco pega fogo em tudo Você coube A9 Escora agressiva amor Nossa Na lenha Olha a nossa fogueira filho Olha a nossa fogueira ricão Tô feliz amor Nosso fogo vai ficar mil grau Nossa agrelha tá ali Uhum Aí sim Henrique Caraca Já tá pegando fogo em tudo Vamos fazer uma picanha? Vamos Caraca cara Fazia tempo que eu não fazia esses esportes Voleizinho Depois um futezinho Depois um futebol americano Nem sei se eu tô no enquadramento da câmera Caraca Carvão tá arregaçando ali a lenha Meu Deus Nossa batalha feroz Cara Bagulho que eu fiquei mais chocado Tamo aqui com a picanha zona né Nenhum animal vem nela Nenhum Onde você vai Tá rolando uma churrasqueada ali ó Churrasquinho rolando ali Aqui a selva selvagem Trilha Vamos dar uma desbravada nesse mundo Caraca Tô gostando muito desse fim de semana aqui Cara selvagem Pra cá amor Vixe Aqui é Please flush slab after dumping Achei Tá escrito logo danger É então Da hora Lugar safe Lugar safe do safe Aqui é uns lugares ó Onde tem vários outros trailers Rolando Trailer pra cá Trailer pra lá Churrasquinho rolando nesse aqui ó Aí andar pra lá Mais um trailerzinho Maneiro pra caraca Ali ó Fumaçona saindo Amor Tô muito feliz Nossa picanha A gente trouxe na viagem descongelando Aqui ó Marmorização absurda Um master cube Tem uma falinha na gordura Que eu fiquei bem chateado Mas vamos colocá-la aqui ó Brasa Deixamos a brasa da lenha estralar ó Lenha já tá brasinha Vem Foca no barulhinho amor Que vai vir barulhinho O fogo tá forte Deixa ela dar aquela seladona Vamos colocar umas linguiçinhas também Vamos amor Uma picanha zona cara Picanha master cube Score agressivo Vamos fazer churrasco de madrugada amor Trouxe umas carnes pra isso Aqui já jogar no lixo pra não voar né Preserve a nature Uma linguiçinha aqui Uma delícia Cortar umas três Pra ver como que vai ficar Nossa Que delícia amor Rapaziada pediu muito fogo De verdade Fogo na brasa No talo Tacando fogo na picanha Aí ó Ó a picanha agora No talo Tacando fogo Que delícia Linguiçinha escorrendo a gordura Ó Nossa Fogo no talo Vindo Segue ver ela aí Mil graus Mais ou menos Vamos ver aqui a picanhazinha Aqui ó Picanhazinha no talo Virar pra gordura E agora pra desligar E agora pra desligar essa merda hein meu Que sofreu lá Aí quase perdi a cara hein amor Nossa amor Tá tudo bem? Não sei acho que eu tô só em sobrancelha Mais picanhazinha Mas picanhazinha ó Dando um choro ali ó Gostoso de gordura Dando aquela selada Daqui a pouco a gente vai fatiar ela E vai ficar gostosa hein Queijo suíço no talo Desceu tudo Vamos tirar uma aqui pra fazer um teste Deixa o bagulho tá sinistro mesmo Aqui é Um cara de preguiçoso amor Fazer as coisas sentadas Tá meio na decida isso aqui hein A linguiça pode cair no chão Todo momento Essa linguiça amor Ó o cheirinho dela Uh Bom demais Queijinho dela é muito gostoso Vamos ver se selou Foca na gordurinha Chama no zoom Ó deu uma seladinha Quer uma linguiçinha? Cuidado Tá quente Ó Marmorização dela amor Que delícia Caraca Luva preta amor Era isso que eu precisava Uh Essa daqui é pro hein amor Aqui é a preta do churras Melhor do que furar a carne Entendeu? Uhum Linguicinha ali vai ter umas Que já vão ter que sair agora Vambora Esqueci a faca Volta a faca Vem queijinho Vem queijinho Pega garfo Traz linguiça Uh Vem linguiçinha tsunami amor Essa linguiçinha aqui tá um absurdo Uh Ó Marmorização dessa carne amor Isso aqui é uma picanha master cobre Nunca vi na vida Vamos ver agora Vamos ver agora se ela é Boa mesmo ali Quando a gente colocar na chapa Cortou Cortou a gordura só uma passada Churrasquinho da madrugada Agora é fogo né amor Ó Esse finalzinho Vixe esse finalzinho aqui tá cruzinho ó Mas tá do jeito que eu gosto já Queijinho aqui amor Queijinho underground Queijinho alpino Alpino suíço Peça mais bonita que eu vi na minha vida aqui Vamos jogar um pouco de sal grosso Joga sal grosso em tudo Muito bom Sal pra caramba Você perdeu o pedacinho que eu comi ali Que delícia Você é louco Vamos pra grelha Vamos pra grelha amor Ó Deixa assim pra ficar marcado bonito Vamos ver se tem uma diferença daqui e pra lá entendeu Coloca uns aqui e uns ali Cara de comer Vem linguiçinha Vem amor Linguiçinha pra você meu bebê Linguiçinha deve tá um absurdo de delícia Essas luvas não é pra quente amor Ó Linguiçinha é muito boa Linguiçinha é de frango com queijo suíço Uma delícia Tem que aleijar mais meus dedos Não tô preparado Para de gravar um pouquinho e vem comer Ó Linguiçinha com queijo suíço e queijo alpino Uh Que é? Vou tirar todas Não tem mais lugar? Já tá no grau Deixa eu ir descansando um pouquinho Tem um platinho, será? Pra colocar Espera aí que eu vou te dar Caraca, aí entrou um mosquito no meu nariz Ó Linguiçinha aqui Tira o lado de fora da faca pra não cortar Agora vem que é picanhazinha cheirosa amor Nem vou furar, nem vou furar essa daqui Vou jogar pro cantinho Ó esse bifinho fininho Cantinho Ó esse mais passado amor É que tá no teu ponto já Elas estão descansando agora O pessoal fala que elas tem que descansar Eu chamo o Henrique lá dentro pra ele se proteger dos bichos Ó Cruzinha do jeito que a gente gosta Nossa amor Ela é inteira a gordura Ó Tá vendo isso aqui? Vamos ver se tá desmanchando Nossa Com queijinho amassadinho em cima Quer lamber uma carninha filho? Henrique Essa é a carne mais gostosa que tem no mundo Eu quero comer a farofa Quer comer a farofa? Sozinha? Assim? Pega aí A mãe vai te dar uma colher Amor Oi amor A carne mais suculenta do mundo aqui ó Olha isso aqui cruzinho ó Deixa eu ver Amor parece que não tem um lugar que não tem gordura na carne Dá pra pôr aquela pimentinha que eu gosto? Agora vou pôr pra você que você gosta Nossa que fogo tá top Bem que vem na pimentinha Você não gosta de pimenta? A mãe ama pimenta A mãe ama pimenta Amor Agora é pimentinha com queijinho ó Tem que deixar assim ó Pro pessoal ver O pessoal tem que avaliar a carne dessa forma Semi cruazinha ó Vamos cortar mais uma aqui Pega uma pra sua mãe Leva pra tua mãe Leva pra tua mãe Ó amor Tá com a sua pimentinha amor Beijinho de amor Esse daqui você não vai gostar Porque ele tá bem cruzinho Você experimentou? Sim Tu comeu essa partezinha? Ó essa aqui tá crua ainda pra ti ó Pra mim tá perfeito Eu gosto de carne assim Hum Será que eu vou botar um pouquinho pra você? Tá bom amor? Pra ficar saindo no teu ponto Ó Pra você cantinho Com esse queijinho ficou um absurdo amor Queijinho dá uma complementada no sal Viu que eu não gosto muito de sal? Ele vira o meu sal Linguiçinha todas pra você amor Daqui a pouco tá saindo sua carninha também hein Colocar o nugget pra Henrique Essas fininhas aqui ó Ela sai na hora ó Colocou ela já tá pronta ó Tá vendo? O suco dela vindo Não é bom nem furar Porque senão sai o suco dela Só fica mais gordinha ali Vem ver Vê se tá no teu ponto Porque essas daqui são todas suas Esses três pedaços aqui é seu Nossa Gostou? Uhum Ó aqui ó Fininha Nossa essa tá perfeita né Já tá no teu ponto né Fininha pô Hamburguinho no talo Aí só vem aqui amor Pimentinha Se joga meu amor Todo seu Me dá Essa daqui vai tá mais cruzinha eu acho Tá gostosa amor? Carne suculenta né Tu quer o queijinho junto? Deixa eu ver se essa daqui tá do seu jeito A carne aqui é especial Top demais Pedacinho gordo Bora aqui ó Fatinha do queijinho E eu também tô com a luva Ó você tá com a luvinha preta também Henrique Então pega uma carninha pra tua mãe Seu momento brilha Vamos comer essa daqui ó Com queijinho ó Coloca um queijinho amassado nela Amassa o queijinho nela Olha isso aqui amor Olha essa carne aqui com queijinho ó Hum Amor Entra amor Esquentei o alumíniozinho Entendeu? Pra gente poder comer aqui dentro Põe na mesinha dele Isso vai fritando aqui ó O alumínio entendeu? Com fogo ó o queijo derretendo Tudo bem gostoso Põe ali na mesinha Na mesinha Vamos dar um espaço aqui Aqui ó Carnezinha vermelhinha pra você Qualquer coisa volta lá Peraí deixa eu deixar aqui Uh tá bem quentinha Tá queimando aqui Só tacar pimentinha E vem pro sucesso Jantinha dentro da cabana Que não precisa de iluminação Nem nada Uh Vou pegar uns drinks O que você quer? Que tal um bang? Ninguém vê ela comendo cara Todo mundo vê ela atrás das câmeras E fica boladíssimo comigo Come amor Como ninguém vê Você me vê comendo pra caramba Ah mas o pessoal fica triste Que não te vê comendo Olha lá Pega essa carninha deliciosa ó No teu ponto Tá boa a suculenta Olha eu Olha eu Cadê você Henrique? Mostra, mostra Não precisa nem fazer força no dente né Não, nem precisa ter dente Banguela come isso daí Banguela Carne deliciosa amor Suculenta Põe o que? Isso É isso que o pessoal quer ver Com queijinho Tá picanha com queijinho Alpino suíços Aqui é o nosso aposento Nossa caminha Nossa amor Imagina a gente ir dormindo aqui Tô zoando Vamos dormir Vamos ficar acordado Vamos ficar acordado a noite toda Madruga Com certeza amor Não paguei mil reais aqui pra dormir Dormiu eu dormi em casa não ricão Você se diverte né Rick É o que que tá escrito aqui O que que tá escrito aqui amor Aí tá escrito Glampers Have more fun Acampadores Se divirtam mais Gostou? Sim A gente pode deixar aqui ó Só com a proteção dos animaizinhos Pra gente não precisar Fechar aqui Pra gente conseguir ver as coisas lá fora Na verdade não vejo nada Hora de mimi Henrique O tio 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 Capotou ali Na caminha dele Tentei transformar em sofá cama Não consegui Meu amor Tá aqui Pronta Pra não dormir Então uma boa noite pessoal A gente se vê amanhã A gente já se encontra rapaziada Amanhã vamos acordar bem cedinho Quero andar de caiaque Ainda quero fazer as outras coisas Você ouvi um barulho? Ouvi Foi eu Rapaziada A vida na selva também é um pouco mais aventureira Olha isso mano Ela é muito grande E se ela vir na nossa reta Tá se correndo hein Rick Eu não tenho experiência com aranhas Eu acho que não vai dar certo Mas vai que vai amor Tô confiante em você